Esse é um Isuzu Trooper 1986, um veículo único, que hoje eu vou mostrar para vocês várias curiosidades sobre ele. Como vocês já devem ter se dado conta, o Isuzu é um SUV, um SUV bem em raiz, diga-se de passagem. Antes da gente sonhar aqui no Brasil de ter Toyota Hilux, enfim, o Isuzu já era vendido no Japão. O Isuzu Trooper já era vendido no Japão. E esse daqui veio por uma importação meio indireta, se é que vocês me entendem. Isso porque em 86, quando esse Isuzu aqui foi feito, as importações para o Brasil eram proibidas. Na verdade, esse Isuzu aqui foi comprado por um americano e mais tarde trouxeram ele aqui para as nossas terras brasileiras. E sem dúvida nenhuma, é um carro com muitas, mas muitas curiosidades por ele inteiro. E hoje vai ser um dia bem legal que a gente vai avaliar todas elas. Eu vou mostrar várias coisinhas bem loucas para você. E isso desde o seu tamanho gigantesco, o seu formato meio de caixa de sapato. Vamos falar do motor dele, turbo diesel. Vamos falar do espaço magnífico aqui do Porta Mana. E é claro, claro que a gente vai dar um rolê nesse carro 4x4. Vamos começar falando aqui da parte da frente do Isuzu Trooper. Primeiro, a gente vê aqui pela frenteira, pelo conjunto ótico, que é um carrinho bem das antigas mesmo. Eu gosto muito dos carros da década de 90, porque eles tinham uma liberdade criativa maior. Da década de 80, muito mais. O curioso é que se você olha essa grade aqui, que está pintada de preta, no original ela era cromada, junto com o farol bem redondinho, lembra um pouco os jipes, não lembram não? Fora que uma coisa que é muito legal nos carros das antigas, que você tem todos os parafusinhos aqui expostos. Você não precisa abrir o capô, tirar uma proteção plástica, desparafusar 15 parafusos para poder trocar uma lâmpada. Não, não. Você vem aqui, desparafusa de fora mesmo e troca. Só torce para ninguém roubar aqui seu pisca-alerta. E eis o motorzão a diesel do Isuzu Trooper. A gente está falando de um 2.2 de 108 cavalos apenas e 19 quilos de torque a 3.000 RPM. É pouca coisa, é muita pouca coisa, se é que vocês me entendem, para um carro desse peso. Pesa mais que sua sogra depois da janta. Mas era a década de 80, né galera? Não era tão fácil assim gerar grandes cavalarias com motor de litragem pequena. Mas de qualquer jeito, é um turbodiesel, né? Dá para você passar por aí sem grandes apuros. E eis que chegamos aqui no curiosíssimo porta-malas do Isuzu. Primeira coisa, a gente tem um porta-malas gigantesco aqui, uma porta gigantesca. Um vidro aqui dividido em duas partes, né? Você já deve até ter lembrado da doblô. Mas o que chama a atenção mesmo é esse aerofólio aqui. Isso aqui deve ajudar maravilhas na aerodinâmica de um carro tão quadrado. Bom, vamos abrir aqui e dar uma olhada, né? Então, primeira coisa é o peso dessa porta. Galera, é muito pesado. É muito pesado. O Isuzu pesa 1.780 quilos. 780 estão na porta aqui só. E ela é tão pesada que ela tem um mecanismo aqui de trava. Ou seja, quando ela está aqui aberta, se bate o vento, alguma coisa, alguém esbarra, ela não fecha. Você precisa vir aqui e puxar a travinha para liberar a fechadura dela. Bom, porta aqui aberta. Na porta a gente tem acabamento de couro. Olha só que maravilha. Tem uma maçaneta que, na verdade, é um PQP aqui. Temos um gatilho de abrir igual de porta. Para abrir essa segunda portinha, como eu falei, como na doblô, você simplesmente puxa aqui embaixo e empurra. Só que, ao contrário da doblô, tem um freio aqui, né? Donos de doblô vão entender. Mesma coisa, né? Tem um freiozinho aqui para não dar problema. E temos acesso aqui ao gigantesco porta-malas. Já aqui dentro do porta-malas, bom, todo forradinho, uma belezinha. Tem porta-trecos aqui desse lado. Tem iluminação. Tem caixinha de som aqui com o logo Isuzu. Está uma maravilha. Eu não consegui achar dados da litragem do porta-mala, né? Não é? Vocês imaginam, um carro que nem veio para o Brasil ir de 86 não é tão fácil assim. Mas, eu diria assim, tranquilamente, dá para levar... Se você subir aqui até o teto, dá para levar uns 10 defuntos aqui sem problema nenhum. E como ela é inteira e envidraçada até aqui atrás, bom, dá para os defuntos irem, assim, apreciando a beleza da paisagem por onde você passar. Estamos aqui no banco de trás da Isuzu Trooper. Primeiro, temos bancos aqui de couro nobre. Nossa, Lucas, mas como um SUV tão raiz tinha esse banco de couro nobre, o SUV que eu comprei ontem não tem. Pois é, porque esse banco aqui foi adaptado, não é o banco dela, né? É um banco de Mercedes, então a gente tem um couro nobre aqui, enfim. Mas o encaixe está perfeito, ainda bem. O que chama muito a atenção é a janela. A gente tem janela basculante. E, assim, cara, primeiro, o tamanho aqui do vidro é muito grande. A gente tem um espação aqui, segundo, que ela é inteira envidraçada, como eu já disse. Então você tem a impressão de, assim, de estar num espaço muito maior do que ele realmente é. Isso é muito legal. E como se trata de um SUV raiz 4x4, temos alça PQP aqui, para você se segurar quando a coisa começar a chacoalhar aqui atrás. A distância para o banco da frente não é das melhores aqui para o joelho, né? Ele tem uma curvatura aqui. Dentro da curvatura me sobram três dedos. Em qualquer outro lugar, meu joelho encosta no banco da frente. O banco da frente está regulado para mim. Eu tenho 1,83m. Já aqui no painel da porta, a gente tem um porta-trecos. Aqui temos cinzeiro. Afinal de contas, década de 80, todo mundo fumava dentro do carro. O cinto, obviamente, só abdominal. E também não temos encosto de cabeça para ninguém. Gente, década de 80 era assim. Se você está sentado no banco de trás, você já está seguro. Não precisava colocar cinto, não precisava colocar nada. Temos luz de cortesia, o que é muito legal. E temos um cinzeiro aqui, em cima aqui do túnel central. Falei, né? A gente cabe três pessoas aqui. Tem três cinzeiros aqui. E para fechar a conta, o túnel central é quase plano, o que é muito legal. E a gente tem saída de ar-condicionado aqui para trás, atrás do banco do passageiro. Chegamos aqui no posto de motorista do Isuzu. E aqui, galera, quanta coisa diferente. Vocês podem ver aqui, é um painel bem old school, bem rústico, bem bruto. Da época que as SUVs eram realmente veículos brutos. Não que eu ache ruim hoje a gente ter conforto e tudo isso. Mas é que a experiência é legal, né? Você vai dirigir um carro da década de 80, você quer essa experiência aqui. Pelo menos, eu gosto de ter essa experiência. Bom, vamos começar com o que chama mais atenção. Vocês podem ver aqui que tem um fiozinho caindo. Pois é, a gente tem um console aqui, com duas gavetinhas aqui. E o que chama atenção pra caramba é o rádio de comunicação. Câmbio. Olha que legal, galera. Aí você pode falar, Lucas, para que eu quero um rádio PX nos dias de hoje? A gente tem o WhatsApp, a gente tem tudo. É, mas você tem que imaginar. Pensa se você vai fazer uma trilha com outros carros que também tem um. Isso daqui é bem legal, galera. Bem legal mesmo. Tipo assim, aí, larguei minha sogra lá amarrada numa árvore. Alguém tem uma breja aí, câmbio. Legal, hein? Aqui a gente tem uma janela gigantesca, galera. Claro que é manivela, sem vidro elétrico. Manivelona, a gente tem aqui essa coisa aqui que eu gostava muito. Esse defletor de vento aqui com o ar bate na sua cara. Os montadores pararam de fazer isso, né? Fala, ó, é porque ajuda a roubar o carro. Mentira, que isso custa muito dinheiro pra eles. A janela é bem grande, assim. Tem um espação recentemente. Eu fiz o vídeo da Meriva e falei que a janela era grande. Bom, essa aqui é maior do que a Meriva ainda. Aqui a porta temos esse material de cor. Aqui muito bem acabado. Afinal de contas, o carro é de 86. É um ano mais novo do que eu. E tá melhor conservado do que eu. A gente tem cinzeiro aqui na porta. Sim, precisamos fumar. Década de 80. Temos as pequeninas saídas aqui de ar, aqui do carro, né? Todas você consegue fechar 100%, que é muito bom. Aqui à esquerda a gente tem o controle do ar-condicionado traseiro. Que fica aqui atrás do banco do motorista. A gente tem o botão aqui, Glow. Quando você liga ele, você dá a chave. Esse botão acende, que é para dar tempo do diesel passar pelo motor, ou esquentar os bicos do diesel, sei lá eu. E aí depois você pode ligar. Aqui embaixo a gente tem botões adaptados, obviamente, que são os controles do banco do motorista. Sim, não temos vidro elétrico, mas temos bancos elétricos. Por que não? Temos um volante aqui de dois raios, volantezinho até que gostoso. Até que tem aqui a pegadinha para o dedão. Até que vai. Obviamente não temos regulagem nem de altura nem de profundidade. Temos aqui apenas uma haste, que é para seta. O acendedor dos faróis aqui atrás. E o curioso aqui é o pisca-alerta. É uma linguetinha que você puxa para fora para ligar. Quando você termina o pisca-alerta, você empurra para dentro. Bem divertido. Aqui no meio a gente tem mostradores. Temos aqui temperatura do óleo, combustível, temperatura do motor. Logo aqui abaixo a gente tem o acendedor de cigarros. Claro, com tanto cinzeiro, a gente precisa acender o cigarro em algum lugar. Temos aqui os controles do ar-condicionado. Abaixo temos um rádio, que obviamente não é da época o rádio. Então nem vou perder tempo falando dele. Temos o freio de mão do tipo varetão aqui. Aqui no meio dos bancos a gente tem um console. Então não aparece o carpete, que é bem bacana. A alavanca de câmbio de cinco marchas tem engates muito bons. Surpreendentemente muito bons para a época do carro. Ao lado a gente tem uma manopla seletora aqui para acionar o 4x4. Para acionar a tração 4x4 reduzida. Enfim, o carro nos dá um porta-copos. Um porta-copos. A gente tem cinco cinzeiros, mais um porta-copos. Ou seja, é mais fácil você fumar do que beber água dentro desse carro. Aqui no meio a gente tem um reloginho que lembrou muito do Del Rey. Pena que é verde, não é azul como do Del Rey. Aqui no meio temos um porta-trecos aqui. Outra coisa que é bem curiosa nesse carro é o porta-luvas. Ele abre assim, você tem que girar para ele abrir. Quando você abre, é um porta-luvas bem rústico, de plástico, duro, resistente. E logo abaixo a gente tem um porta-luvas ao ar livre. Um porta-trecos para você jogar algumas coisas ali que você queira. Bom, vamos falar então aqui do painel de instrumentos. Aqui à esquerda a gente tem o conta-giros, só até seis mil giros. Aqui ao centro nós temos as famosas luzes de serviço. Então a gente tem as setas, combustível, farol, seletor de tração. Aí acendeu. A gente tem a luz de bateria, de freio, de óleo, enfim. Várias informações básicas. Obviamente não temos computador de bordo, né galera? E aqui à direita a gente tem o velocímetro em milhas por hora. Boa sorte para não tomar multa nos radares em milhas por hora. Tem que andar com o Waze aqui para ver a velocidade. E é isso aí galera, estamos a bordo do Isuzu Trooper 1986. Que carrinho divertido galera. É o que eu falei, é um SUV raiz mesmo, né? Tudo balança, é duro. Tem aquela direção com aquela folga gigantesca, né? A direção hidráulica, mas tem uma folga aqui que vocês não fazem noção. Mas é assim, é uma experiência de dirigir, né? Não dá para você pegar um carro 86 e exigir o comportamento dos carros de hoje. Era outra época. Naquela época, se você comprava um SUV off-road, é porque você queria ir off-road. Não subir rampa do shopping. E vocês podem ter reparado que estamos aqui com a luz do brake, aqui do freio acesa. Não Lucas, não é que eu esqueci de soltar o freio aqui. Está meio queimado esse sensorzinho que apaga a luz, tá? O freio está solto, está indo cá, tá? Lucas, e qual que é o consumo dessa máquina aí? Ela é pesada, não tem um motor muito potente. Ela tem um consumo bom galera. O proprietário aqui me diz, faz uma média de 12, 13 diesel, obviamente, né? Dentro da cidade. Super ok. O que surpreende muito galera, é o quanto o câmbio é gostoso. Ele tem assim um trangulador muito bom. A marcha entra com muita facilidade, assim, não deve para um... Se você pegar aí uma S10, 2002, por aí, assim, ou uma Ranger dessa mesma época, não deve em nada. É impressionante. A Isuzu tinha carros muito legais no Japão, nessa época aqui. É pena que vieram poucos aqui para o Brasil. Aliás, não veio quase nada da Isuzu para o Brasil, né? Eu acho que tudo que veio foi a importação mesmo. A folga da direção me lembra muito a veraneio, assim. É bem... Para conseguir deixar a direção macia, leve, né? Naquela época, a direção hidráulica, eles davam essa folga. Então você tem a impressão que ela é super leve. Mas na verdade, galera, ela é leve, obviamente. Mas esse super leve é uma folga que eles dão. E é bem divertido de andar, galera. Você pega uma rua esburacada, assim, e você se sente no ralê. Bem divertido mesmo. Estamos nos aproximando da nossa prova de fogo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Carro bem pesado. Eu estou bem curioso, galera. Estou bem curioso mesmo. A gente está em terceira aqui. Vou dar uma pisadinha. O problema é o radar, né, galera? Vamos de segundo? Porque como tem milhas por hora aqui, eu não sei quanto que é cinquenta. O radar aqui é de cinquenta. Vamos na manha aqui. Vamos de segundinha. Subir o giro. Vamos botar uma terceira agora, ver se vai. Estamos a três mil giros. É, não foi não, galera. Não foi não. Vamos reduzir para a segunda. Não foi não. Carrinho bem pesado. Não adianta. Acho que aqui a gente tinha que colocar uma tração reduzida aqui para subir. É muito peso. É econômico, né? Mas é muito peso. E esse foi o Isuzu Trooper 1986. Um carro único aqui no Brasil. Gostou do vídeo? Deixa um curtir. Tem outros vídeos do canal aqui para você assistir. E valeu!